Acabei de saber que você riu de mim E depois perguntou se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você tem de fato saber Pelo sim, pelo não, abro meu coração É melhor me dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Eu sei amor, aquele amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que voltar a me humilhar assim Por que voltar a curto em mim Você e eu somos iguais Não brigamos jamais Acabei de saber que você riu de mim E depois perguntou se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você tem de fato saber Pelo sim, pelo não, abro meu coração É melhor me dizer Que eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Eu sei amor, aquele amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que voltar a me humilhar assim Por que voltar a curto em mim Você e eu somos iguais Não brigamos jamais Eu sei não, abro meu coração Eu sei não, abro meu coração Eu fui conto de quem me amava, naquela rosa que tanto eu amei Virei meu rosto e não mostrei meu sonho, pra ninguém ver o quanto eu chorei Por minha nada durante três anos, eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo, era nós dois em um só coração Fui pra bem longe arrumar minha vida, me prometi que voltaria pra casar Durou dois anos sem uma notícia, sendo que ela estaria a me esperar Ontem estou indo na terra querida, muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei a aliança jogada, ela perpente o mundo nos faz Eu fui conto de quem me amava, naquela rosa que tanto eu amei Virei meu rosto e não mostrei meu sonho, pra ninguém ver o quanto eu chorei Foi minha nova durante três anos, eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo, era nós dois em um só coração Fui pra bem longe arrumar minha vida, me prometi que voltaria pra casar Durou dois anos sem uma notícia, sendo que ela estaria a me esperar Ontem estou indo na terra querida, muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei aliança jogada, ela com outro pé vendo do bar Fui pra bem longe arrumar minha vida, me prometi que voltaria pra casar Durou dois anos sem uma notícia, sendo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo até a querida, muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei aliança jogada, ela pependo o culto nos vai Ela pependo o culto nos vai Amor perdido Onde estás que procuro te ver, como louco a correr, nesse mundo sem fim Amor perdido, fosse fora, levando pra fora, a felicidade que morava em mim Amor perdido, onde estás que procuro te ver, como louco a correr, nesse mundo sem fim Amor perdido, fosse fora, levando pra fora, a felicidade que morava em mim Mas não faz mal, a tua vida que morava em mim Mas não faz mal, a tua pena chegar e viver Amor perdido, foi fora, levando pra fora, a felicidade que morava em mim Amor perdido, foi fora, levando pra fora, a felicidade que morava em mim Onde estás que procuro te ver, como louco a correr, onde estás que procuro te ver, como louco a correr, como louco a correr, como louco a correr, nesse mundo sem fim, amor perdido, amor perdido, foi fora, levando pra fora, a felicidade que morava em mim Amor perdido, foi fora, levando pra 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 Pronto por pão, tô a de chorar Flores por dor, tô a de sofrer Flores por dor, tô a de sofrer Aconteceu, dentro do meu escritório A secretária, seus problemas me falou O seu marido, que tem a mesma idade dela Não procura mais por ela Nem se interessa por amor O seu marido, que tem a mesma idade dela Não procura mais por ela Nem se interessa por amor No dia a dia, como se aproximando Eu só ouvia suas reclamações O meu conselho, já não resolvia o nada Ela estava precisando, sentir novas emoções O meu conselho, já não resolveu nada Já estava precisando, sentir novas emoções Foi assim que de repente, sem eu mesmo perceber Ela estava em meus braços Me fazendo enlouquecer Meu desejo foi mais forte Não deu mesmo pra evitar Me entreguei de corpo e alma Sem vontade de parar Em todo meu escritório Nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo E é mãe do filho meu Dentro do meu escritório Nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo E é mãe do filho meu Foi assim que de repente, sem eu mesmo perceber Ela estava em meus braços Me fazendo enlouquecer Meu desejo foi mais forte Não deu mesmo pra evitar Não deu mesmo pra evitar Me entreguei de corpo e alma Sem vontade de parar Em todo meu escritório Em todo meu escritório Nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo E é mãe do filho meu Em todo meu escritório Nosso grande amor nasceu Hoje ela está comigo E é mãe do filho meu Hoje ela está comigo E é mãe do filho meu Deus queira Que você seja feliz E que não venha precisar Dos meus carinhos Podem seguir Pode seguir O seu caminho De aventura Mais uma vez Eu sei que vou Ficar sozinho Não tem problema Se desta vez Não vou chorar Porque a vida A vida me ensinou A não sofrer Daí a pouco Eu também Vou procurar Um novo amor Que esqueça de você Já houve tempo Que eu chorava Por amor E não dormia E não dormia Esperando ele chegar A solidão Que aumentava Minha dor Eu só usava Sem poder Desabafar Mas hoje em dia Eu estou Modificado Meu coração Apanhou Mas aprendeu Quem me enganar Vai também Ser enganado Quem me quiser Tem que ser Só me tem Deus quer Que você Seja feliz E que não vem Precisar Do meus carinhos Pode seguir Pro seu caminho De aventura Mais uma vez Eu sei que vou Ficar sozinho Não tem problema Se desta vez Não vou chorar Porque a vida Me ensinou A não sofrer Ai há pouco Eu também Vou procurar Um novo amor Que esqueça De você Já houve tempo Que eu chorava Por amor E não dormia Esperando ele chegar A solidão Que aumentando A minha dor Eu sou Os alvos Sem poder Desabafar Mas hoje em dia Eu estou Modificado Meu coração Apanhou Mas aprendeu Quem me enganar Vai também Ser enganado Quem me quiser Tem que ser Somente meu Quem me quiser Tem que ser Somente meu Tenho pendas A mulher que já foi vir Hoje vive Tão sozinho Carambulando Mas voa Ninguém lhe ama Ninguém lhe quer Mas como sempre A eu que é Ninguém lhe ama Ninguém lhe quer Mas como sempre A eu que é Ela nunca mais Vem com mim Eu não sou Seu inimigo Porque ela Procedeu assim E ela Sente remorso E de mim Nunca esqueci Mas quando a cabeça Não fez E eu Fui 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 Mas quando a cabeça Não fez E eu Fui 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 Tenho pendas A mulher Que já foi vir Hoje vive Tão sozinho Fui 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 Ela não quis mais Lá Ninguém Lá Ninguém lhe ama Ninguém lhe quer Mas como sempre Minha ex-mulher Ninguém lha ama Ninguém lhe quer Mas como sempre Minha ex-mulher Ela não quis mais viver comigo, eu não sou seu inimigo Porque ela procedeu assim, ela sente reforço e de mim nunca esquece Mas quando a cabeça não pensa, eu vou te fazer Ela não quis mais viver comigo, eu não sou seu inimigo Porque ela procedeu assim, ela sente reforço e de mim nunca esquece Mas quando a cabeça não pensa, eu vou te fazer Mas quando a cabeça não pensa, eu vou te empadar Quem tiver mulher bonita, esconde do gavião Ele tem um ex-cumprido, beijos no marido na mão Viva o que só soltei, não tem amor e paixão E vocês que só casaram, o gato da vida Chorei porque fiquei sem meu amor O gavião, o aval, bateu alto e foi com ela E me deixou O cubano disso tudo, são os maridos da Gó Deixando-lhe anda na rua, com as cordas lá de pão O gavião, o gavião, o aval, bateu alto e foi com ela O gavião, o gavião, o gavião, o gavião, o gavião, o gavião, o aval, bateu alto e foi com ela O gavião, o gavião, o gavião, o gavião, o aval, bateu alto e foi com ela Viva eu que sou solteiro, não tenho amor de paixão E vocês que são casais, vou dar pra ver Chão, porque fiquei sem meu amor O gavião malvado, bateu a água e me deixou O comando disso tudo, são os maridos da vó Deixa em lenda na rua, o asfalto com o amor O gavião se dojeira, desce logo e não demora Viva eu, meu filho, bateu a água e me deixou Chore, porque fiquei sem meu amor O gavião malvado, bateu a água e me deixou Chore, porque fiquei sem meu amor O gavião malvado, bateu a água e me deixou E me deixou Chore, porque fiquei sem meu amor Sinto que você, meu bem, está querendo dizer Alguma coisa que eu já precisava saber Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir Saber que o meu coração ainda espera por ti Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão No meu sonho, seu nome eu chamo Pra você guarda o meu coração Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Está querendo dizer Alguma coisa que eu já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria, meu bem, está querendo dizer Eu gostaria de ouvir Saber que o meu coração ainda espera por ti Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão No meu sonho, seu nome eu chamo Pra você guarda o meu coração Pra você guarda o meu coração Vem que eu vou Me desejo por você Nem que eu vou 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 Vem a mim Vem a mim Arrepender Não vou voltar Não vou deixar Deixei e morar Me ver Agora que me recebeu É quem está Esqueceu Amor, tem que ser amor, que não promessa Chega de você, que não confessa Eu que já amei, que você ama É você, que não consegue me encontrar Amor, tem que ser amor, que não promessa Chega de você, que não confessa Eu que já amei, que você ama Amor, tem que ser amor, que não consegue me encontrar Amor, tem que ser amor, que não consegue me encontrar Eu sei, que você quer ir embora Se lamenta toda hora Mas você não pode mais viver Eu sei, você diz que a culpa é minha Que lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Pensei, que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense, mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense, mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Eu sei, que você quer ir embora Se lamenta toda hora Mas você não pode mais viver Eu sei, você diz que a culpa é minha Que lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Pensei, que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense, mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pedindo meu perdão Pense, mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer Eu não sei o que fazer Esse pão de aliança Ela vai casar com o outro Não vai dar com lembrança Não devo qualquer preço A prova desse pão Seu amor Depois me confesso adeus A minha grande dor O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer Eu não sei nem o que Deus O que eu desejava Desejava nessa hora Ouço o sinal lhe tocando Sinto que me ama só Vou casar-se na igreja Quando o dia confessou Para sempre me ama só E era meu Somente meu Seu amor O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer Eu não sei nem o que Deus Desejava nessa hora Ouço o sinal lhe tocando Sinto que me ama só Vou casar-se na igreja Quando o dia confessou Para sempre me amar E era meu Somente meu Seu amor E era meu Somente meu Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Vou botar branca de venda Nessa casa Pelo contrário Terei que abandonar A mulher Que eu amava Foi embora E nessa casa Não consigo mais morar E que vale Uma casa Assim tão grande Sem o carinho Sem o carinho De uma mulher Amada Para muitos Ela pode Valer tudo Mas para mim Ela já não vale nada Vende-se Uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei Por qualquer preço Aqui não posso morar Aqui não posso morar Vende-se Uma casa Nasci por um preço Qualquer Eu não vou morar Sozinho Sem o amor Dessa mulher Vende-se Uma casa Eu darei Eu darei Por qualquer preço Aqui não posso morar Vende-se Vende-se Uma casa Nasci por um preço Qualquer Eu não vou morar Sozinho Sem o amor Dessa mulher Vou botar Placa de venda Nessa casa Pelo contrário Terei que abandonar A mulher Que eu amava Vou embora Nessa casa Não consigo Mais morar Vende-se Uma casa Nasci por um preço Qualquer Eu não vou morar Sozinho Sem o amor Dessa mulher Vende-se Uma casa Ao primeiro Que chegar Eu darei Por qualquer preço Aqui não posso morar Vende-se Vende-se Uma casa Nasci por um preço Qualquer Eu não vou morar Sozinho Sem o amor Dessa mulher Eu não vou morar Sozinho Sem o amor Dessa mulher Eu não vou morar Não me moro nessa casa, aqui não fico mais Me casei pra te suceder e perdi a minha paz Fica com você agora, não tenho mais tranquilidade Vou sair de porta fora, procurar felicidade Não me moro nessa casa, aqui não fico mais Me casei pra te suceder e perdi a minha paz Fica com você agora, não tenho mais tranquilidade Vou sair de porta fora, procurar felicidade Você fica pelo direito, a casa é sua Eu vou procurar na rua o amor de verdade Você fica pelo direito, a casa é sua Eu vou procurar na rua o amor de verdade Vou me moro nessa casa, aqui não fico mais Me casei pra te suceder e perdi a minha paz Fica com você agora, não tenho mais tranquilidade Vou sair de porta fora, procurar felicidade Você fica pelo direito, a casa é sua Eu vou procurar na rua o amor de verdade Você fica pelo direito, a casa é sua Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade Eu vou procurar na rua o amor de verdade